Festa Junina é aqui na Casa das Linhas. Dá uma olhada, tem chapéu de palha pra você a partir de 4,30 e tem customizado, tá? A partir de 12,90. Tem tiaras juninas a partir de 16,90. Tem juta, só 8,90. Aproveita também, tem chitão, são mais de 15 estampas, 9,90 ao metro. Espantalhos a partir de 4,90. Tem bandeirinhas com 10 metros, 3,90. Tem fitas de juta com renda a partir de 4,20. Tem balões juninos a partir de 3,90. Sem contar que tem toalhas, gravatas, lenços e muito mais. E agora tem promoção de lanza, hein? A partir de 3,90. Cadê o fez? Cadê o fez? Olha aí, eu chegando aqui, compadre! Não precisa dizer nada, só vim pra cá, Casa das Linhas Junino, maravilhoso. Castorão da Marechão? 7,25. E tem também nas saudades lá em Birigo. E aproveita que Festa Junina tá aqui. Venha!